Meu amigo Edson Cantar todo dia, cantar onde for Cantar poesias falando de amor A gente agradece e nunca esquece Que sem a plateia não existe cantor Cantar todo dia, cantar onde for Cantar poesias falando de amor A gente agradece e nunca esquece Que sem a plateia não existe cantor Ei, meu grande amigo Zezé É um prazer ter você aqui comigo Prazer é meu, rapaz Quem canta não para, companheiro Tô aqui pra falar pra você Me arrepia dizer Quem canta não para Tá na feia, na fé, me queimando Me peito, moçando, tá na nossa cara Eu ganhei de presente esse tom E o coração faz o som que sai da minha alma E parar de cantar Pra você, pra você Cantar todo dia, cantar onde for Cantar poesias falando de amor A gente agradece e nunca esquece Que sem a plateia não existe cantor Cantar todo dia, cantar onde for Cantar poesias falando de amor Cantar poesias falando de amor A gente agradece e nunca esquece Que sem a plateia não existe cantor Cantar todo dia, cantar onde for Cantar poesias falando de amor Cantar poesias falando de amor A gente agradece e nunca esquece Que sem a plateia não existe cantor Cantar poesias falando de amor Cantar todo dia, cantar onde for Cantar poesias falando de amor A gente agradece e nunca esquece Que sem a plateia não existe cantor